E aí, tudo bem? O Conectado está no ar com as principais notícias da semana do mundo da tecnologia. Hoje no programa você vai conhecer o novo celular da Realme e também o WhatsApp Pay já está funcionando por aqui. E ainda chegou ao Brasil o Redmi Note 10S e 10 Pro. Você vai conferir tudo isso e muito mais é a partir de agora aqui no Conectado. E foi oficializado essa semana o Realme C11 2021, que chega com o chipset Unisoc e Android 10 Go. O aparelho é equipado com o chipset Unisoc SC9863, que é o primeiro processador composto apenas por oito núcleos Cortex-A55, rodando a 1,6 GHz. Acompanha o chip 2 GB de RAM e 32 GB de espaço interno. O Realme C11 chega com tela IPS LCD de 6,52 polegadas, HD+, com resolução de 1600 x 720 pixels. Já no departamento de câmeras, o aparelho chega com a frontal de 5 megapixels, que fica alocada em um notch em formato de gota. E na parte de trás do aparelho, apenas uma câmera com 8 megapixels. O aparelho também tem Bluetooth 4.2, NFC, conector P2, 4G e sistema Android 10 Go. Já a bateria é de 5.000 mAh, com carregamento de 10 watts via conexão micro USB. O Realme C11 2021 já está disponível na Rússia e nas Filipinas, nas cores cinza-ferro e azul-lago, com preço sugerido de R$ 8.413,00, por volta de R$ 610,00, em conversão direta. O aparelho já foi homologado pela Anatel e logo logo deve chegar por aqui. Quem usa o Twitter no celular já deve ter percebido a diferença. Foi liberada essa semana para todos os usuários da rede social um novo recurso de visualização das fotos. A partir de agora, todas as imagens postadas na rede social aparecerão no formato completo, exibindo todo o conteúdo dela. Diferente de antes, onde a foto aparecia cortada no feed. Essa novidade já está disponível para quem usa a rede social pelo celular. Porém, ainda não está liberada na versão web, para navegadores. E depois do intervalo, você vai ficar por dentro do sistema de transferência de dinheiro do WhatsApp, que já está funcionando aqui no Brasil. É daqui a pouco, voltamos já! E estamos de volta! Começou a funcionar no Brasil na terça-feira o WhatsApp Pay, que é o sistema de pagamento para usuários do aplicativo. Agora, no início, o app vai permitir pagamentos com cartão de débito, pré-pago e combo. A transferência é bem fácil e sem taxas. Confira só no vídeo como que funciona esse envio. A transferência é bem fácil e sem taxas. O WhatsApp estabelece um limite de até mil reais por transferência, com até 20 transações por dia e um limite mensal de 5 mil reais. A novidade está sendo distribuída de forma gradual e logo, logo deve chegar aí no seu celular. E a Xiaomi anunciou na quarta a chegada ao Brasil do Redmi Note 10S e do Redmi Note 10 Pro. O Redmi Note 10 Pro é o modelo mais potente entre os lançamentos. Ele é equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 732G, que é um dos últimos processadores lançados pela fabricante. A bateria é de 5.020 mAh e, segundo a chinesa, o celular alcança até 59% de carga depois de 30 minutos na tomada. A tela AMOLED é de 6,67 polegadas e tem proteção Gorilla Glass 5, que evita ranhões. O modelo será vendido em duas versões, uma com 64 GB de armazenamento e outra com 128 GB. Já no departamento de câmeras, a lente principal é de 108 megapixels, a ultrawide e a câmera frontal chegam com 8 megapixels e o sensor de profundidade e a macro tem 2 megapixels. O Redmi Note 10 Pro, com 64 GB de armazenamento, será comercializado por R$ 3.299, enquanto a versão, com 128 GB, sairá por R$ 3.399. Já o Note 10S é equipado com recursos mais simples que o lançamento anterior, mas não deixa de ser um bom concorrente. A tela AMOLED é de 6,4 polegadas e também tem proteção Gorilla Glass 3. O processador é o MediaTek Helio G95 e o modelo também será vendido em versões com 64 e 128 GB de armazenamento interno. O conjunto de câmeras tem uma lente principal de 64 megapixels, uma ultrawide de 8 e as outras duas, sensor de profundidade macro de 2 megapixels. Já a frontal é de 13 megapixels. O Redmi Note 10S, com 64 GB, tem preço sugerido de R$ 2.799. A opção, com 128 GB, será vendido por R$ 2.999. O Conectado vai ficando por aqui, se você tiver alguma dica, sugestão ou até mesmo a dúvida, você pode mandar na nossa página no Facebook e a facebook.com barra Conectado PGM ou através do QR Code, aqui no canto do seu vídeo. Eu espero você no próximo Conectado. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus